Salve, salve, meu querido inscrito, minha querida inscrita aqui do P.A.R. Estamos aqui, eu, Pedro Augusto, estou aqui do lado do Big Johnny, o João Marcelo, o Percy Fernandes, o Pedro Agel. E aí vamos trabalhar agora o tópico sobre o Oriente Médio. Nós e o querido Nicodemos, que está aqui presente no nosso semanário, na nossa jornada. Nós estamos no 16º semanário, inclusive que a gente queria agradecer demais a companhia de todos vocês. Depois de 16 semanas, o nosso projeto aqui toca para frente e evidentemente agradecer aos nossos queridos apoiadores lá do apoia.se.br, muito obrigado pela contribuição de vocês. A gente funciona, a gente leva o projeto para frente justamente pela sua colaboração. E aí não deixem de espalhar nossa mensagem aqui, não deixem de espalhar e compartilhar os nossos episódios do semanário porque isso é fundamental para a perpetuação do nosso semanário e dá cada vez mais vontade da gente tocar esse barco aqui. Muito bem, você deve estar se perguntando o que o Jorge Soros está fazendo aqui. O Jorge Soros era outra ideia e tal, agora nós vamos para a Arábia Saudita. Tira o velho, sai para lá. Ele que financia a gente, vamos deixar ele aqui. Aí, agora para as mulheres com carteira aí na Arábia Saudita. Agora sim. Que bacana, hein? Eu me lembro que a gente estava no Marrocos, no fatídico ano de 2003 para 2014, João Marcelo. E eu achava assustador a forma como as mulheres eram tratadas no Marrocos. Eu fiquei muito impressionado. Até como marroquino, residente em Madrid, chegou para mim e me disse aqui é leve, meu amigo. Você tem que ir para a Arábia Saudita para você ver o que é pesado. Você é quebradeiro. E eis que a gente traz a notícia da Arábia da Vitória. Justamente. A chamada é a seguinte, a notícia é da Deutsche Welle. E Deutsche Welle, eu acho que é a comunicação do povo. Eu não sei, depois eu vou conferir. Comunicação da notícia alemãs. Notícias alemãs, alguma coisa assim. Deutsche, né? E aí, Arábia Saudita... Porque ele está chutando isso. Porque não deve ser povo, não. Deutsche é Alemanha mesmo, né? Se você pensar Volkswagen, que é carro do povo, então não deve ter povo em velho. Deve ser comunicação alemã, notícia alemãs. É insolente. Então, para quem for fluente, alemão, manda para a gente aqui nos comentários o que é a Deutsche Welle. Olha só, a Arábia Saudita começa a expedir carteira de motorista para mulheres. Isso é da data do dia 4 do 6 de 2018. E a chamada é a seguinte, 10 sauditas que já tinham permissão para dirigir em outros países, recebem habilitação e poderão pegar o volante a partir do dia 24 de junho. O país era o único no mundo que ainda proibia mulheres de conduzir automóveis. E é justamente em cima dessa monarquia absolutista extremamente rígida em relação às mulheres, que a gente vai trabalhar um dedinho de prosa aqui. O governo afirmou que essa expedição era para mulheres que inicialmente já tinham a possibilidade de a carteira de motorista em outros países, mas vai ser aberto para as outras mulheres também lá na Arábia Saudita. Essas mulheres já expressaram o desejo, são duas mil mulheres que já entraram na fila para tirar a carteira e várias delas inclusive já expressaram a sua vontade de trabalhar de forma autônoma como motoristas de Uber lá na Arábia Saudita. Isso é bem legal. Antes, para elas se locomoverem, elas usavam ou de um motorista particular ou de um familiar homem para deslocá-las. Muito louco, né? Você fala essa notícia hoje, povo, acho que é notícia lá do século XVII, XVI. Isso é a Arábia Saudita 2017, 2018. E o governo do MBS, que é o Mohammed bin Salman, o grande responsável por modernizar a Arábia Saudita recentemente, ele vai lá, tira selfies com o Macron, ele tem uma visita oficial lá para os Estados Unidos, ele acaba na Times e tudo mais. É a grande figura, o grande responsável por tocar o barco atualmente na Arábia Saudita, ele abriu parcialmente as atividades culturais para as mulheres também na Arábia Saudita, como entrada de shows, abertura de cinemas, evidentemente que os cinemas fiscalizados previamente, então não é qualquer tipo de filme que vai ser repassado lá. Então, querendo ou não, isso já é o início desse processo de abertura. Além disso, a criminalização do assédio sexual contra mulheres, então existem alguns pequenos avanços, parte desses pequenos avanços podem ser atribuídos à Primaverária também. A gente tem que lembrar que a Primaverária não necessariamente trouxe apenas a transformação de regimes autolíticos, então não foi só na Tunísia, Egito e Líbia, com os casos extremos de transformação de um regime ditatorial para uma pseudo-democracia, como também alguns pequenos direitos e alguns pequenos avanços em relação à questão feminina nesses países. A pânico é que ao mesmo tempo que você vê avanços de um lado, você vê retrocesso do outro. Então, as reformas são embaçadas porque existem alguns ativistas voltados aos direitos humanos que foram detidos lá na Arábia Saudita e que também vão no caminho contrário a tudo isso que a gente acabou de falar. É, esse é o peso, né, senhor Vidro Augusto, você que sempre compra a briga com a monarquia saudita, sempre, de uma forma muito enfática, é, alguma hora tem uma consequência, mas não é, não é, não é. George Souris me protege. Vai, Dino. Mas uma monarquia realmente muito conservadora e no próprio ambiente da Primavera Árabe, eu acho que vocês vão concordar comigo, já existiam uma série de protestos das mulheres na Arábia Saudita, também isso foi verificado no Bairén, se não me engano, pelo direito de dirigir. Inclusive, algumas dessas ativistas, como você colocou, estão presas, né, estão presas porque incitaram a desobediência civil, sob a alegação que tem ligação com organizações perigosas. O fato é que é uma ditadura, justo, né, esse é o fato. E o fato é que é uma ditadura, numa monarquia absolutista fóssil, que fere frontalmente os direitos civis, os direitos humanos, e que tem a grande parceria do baluarte da democracia no mundo, que é os Estados Unidos da América. Ou seja, é um regime que eu torço que realmente esse seja um primeiro impulso de um processo de abertura, já que temos uma linha histórica que realmente essa abertura vem acontecendo, mas que ainda é uma sociedade extremamente conservadora, não tenha dúvida. E infelizmente, João, eu sou obrigado aqui novamente, eu sempre faço isso, acho que toda semana eu faço isso, eu tenho que tomar cuidado com algumas visões extremas, ao falar e ao criticar, dessa vez foi o João que criticou a Arábia Saudita, não fui eu, foi ele que chamou a Arábia Saudita de monarquia fóssil, eu não tenho nada a ver com isso. Olha só, a ideia é, ao criticar a Arábia Saudita, não significa que a gente é apaixonado pelo Irã, tome muito cuidado com isso. Nós também criticamos duramente o Irã, e eu acho ridícula a situação em relação à situação política que existe no Irã, tão ridículo quanto, tão triste quanto, tão nefasto quanto o que acontece na Arábia Saudita. E aí, dessa forma, a gente fica tranquilo, sem nenhum tipo de problema, para evitar a chorume na caixa de comentário aqui. Olha só, eu coloquei até uma lista aqui, bem interessante, da Deutsche Welle, sobre o avanço do direito das mulheres, e é assustador o avanço do direito das mulheres da Arábia Saudita. Olha só, escola em 1955, e universidade só em 1970. As meninas nem sempre puderam frequentar as escolas da Arábia Saudita, só a partir de 1955, que foi permitida a matrícula de garotas, na primeira escola para as meninas, e para a instituição de ensino superior só na década de 70. 2001, carteira de identidade. Caramba, essa está doida. Carteira de identidade em 2001. Além disso, 2005, fim do casamento forçado, só no papel. 2009, mulher em ministério. A primeira mulher em ministério, o rei Abdullah, nomeou a Nora Alfaies, como vice-ministra da Educação. 2012, as primeiras atletas olímpicas. Uma delas foi a prova de 800 metros em Londres. Foi em 2012. Então... Usando a touca. Usando a touca. Ela correu usando a touca. 2012, 2013, mulher pode andar sobre duas rodas. Isso. Então... A 2013, mulheres do conselho consultivo. Então, vai avançando. 2015, mulheres em eleições municipais. Então, elas podem se candidatar pela primeira vez. Que é um avanço significativo. Justamente. Aí, a Deutsche Welle fez uma comparação aqui com a Nova Zelândia, que foi o primeiro país a permitir o voto feminino em 1893. E, em 2017, as mulheres na Bolsa de Valores. Está a presidente mulher na Bolsa de Valores. E, em 2018, agora... Tudo isso para dirigir. É tudo isso para chegar. Acho que elas podem comprar aquele carro da Ford Fusion, que vem você fez para merecer. Por quê? Você fez para merecer. Que luta, né, cara? Para poder dirigir um carro. Justamente. Impressionante. E aí, então, saindo dessa importante notícia, essa é a mais importante conquista para o mundo feminino da semana, a gente chega na África. África. Uma notícia sobre o continente africano, que é muito importante. Está aqui, olha. Está só uma imagenzinha padrão. A notícia é o seguinte. Para variar, a China oferece vultosos investimentos em uma termoelétrica lá no Zimbábue. Essa notícia foi do dia 1º de junho de 2018. E aí, de acordo com a notícia, essa usina termoelétrica já estava em construção e vai ser adicionada a essa usina 600 megawatts de capacidade para complementar a rede Amália elétrica lá do Zimbábue. Isso aqui é só para complementar, gente, o que a gente trouxe aqui. Uma notícia que a gente já, olha, traz há muito tempo. A influência chinesa na África aumentando drasticamente. Foi dele, inclusive, de um dos nossos aulões sobre atualidades presenciais, aulas presenciais que a gente faz todo mês. Foi um dos tópicos que a gente deu bastante atenção. A China, agora, ela acabou de liberar 200 milhões de dólares para essa planta da termoelétrica e outros 800 milhões serão anunciados em breve. E isso só reforça a presença chinesa no continente africano. E é interessante entender que a China a China é um grande investidor energético, aliás, o maior investidor energético hoje no mundo. E uma parte significativa dos investimentos energéticos da China não estão na China. É curioso, então, porque o investimento energético tem duas pontas. Primeiro, quando você investe em energia, você está investindo em um insumo básico, o que é controlar o sistema energético de um país é, de certa forma, controlar a sua soberania. Então, quando a China, ela se expande controlando sistemas de geração, estabelecendo investimentos em países africanos, latino-americanos, de certa forma, ela está ampliando a sua influência geopolítica. E, por outro lado, plantas industriais chinesas, especialmente ligadas à indústria pesada, vão usufruir dessas plantas energéticas, especialmente, quando a gente fala em África. Então, pode estar aí dentro de um projeto de médio e longo prazo, a China implantar cinturões de produção de aço ou de produções siderúrgicas variadas, usufruindo dessa eletricidade. Então, ela ganha nas duas pontas. Amarrando esse sistema energético, ampliando sua influência e produzindo com o uso de uma energia estrangeira. E o Brasil também está dentro desse caldo aí. Na polêmica privatização da Eletrobras, que é uma coisa que vem sendo discutida muito esse ano, a Smart Grid, que é uma grande empresa chinesa, ela se coloca como uma das empresas mais ativas nos processos ou nos leilões dos sistemas de geração e transmissão de energia no país. Então, essa influência chinesa vem aqui para o Brasil também, especialmente nas hidrelétricas do contexto amazônico. E aí a gente está lembrando que essas hidrelétricas do contexto amazônico estão muito ligadas a projetos mineradores, projetos siderúrgicos. Esse foi o antigo, João. A CSM vem no Brasil para montar a base da produção siderúrgica para depois vir, de fato, a indústria de bens de consumo, a Ford, a GM, já é um modus operandi, já conhecido por todos nós. E nesse contexto, esse era muito nosso, era um desenvolvimentismo nacionalista. Nesse contexto atual, é uma privatização de setores estratégicos, que no Brasil quase sempre foram controlados pelo Estado. Então, o que existe hoje é um impulso para retirar do controle do Estado a geração de energia elétrica, que ainda a maior parte dela está sob controle estatal, e a produção petrolífera, como acompanhamos, que ainda a maior parte está sob controle estatal. Na China, na África, a gente é privada. A sede da União Africana... Está na Etiópia, né? Na Etiópia foi um presente. Foi um presente dos chineses. A sede da União Africana é um presente da China para a África. A diz a beba, na Etiópia, um prédio novo, bonito e tal. Gigante. Aí você vê a força da influência da China na geopolítica africana. Hoje é fortíssima. E aí, para darmos continuidade aqui, saindo o professor João Marcelo do continente africano... Vai lá, estou a do barco. Você atravessa aqui, você atravessa o mar Mediterrâneo. Depois que atravessar o mar Mediterrâneo, você pode atravessar o efeito do General Gibraltar. Depois você vai um pouquinho para o norte para as ilhas britânicas, que são três ilhas britânicas. A ilha da Irlanda, a ilha de Man e a ilha da Grã-Bretanha. Agora a gente vai lá para a ilha da Irlanda. Vamos ver o que acontece lá na ilha da Irlanda. Deixa eu achar a fotinha aqui, a danada da foto aqui. Aqui, olha. Isso. Funciona muito bom as tecnologias. Aqui, olha. Pronto. Aí, Vitor. Vai, olha. E a notícia do jornal Nexo, para variar, um belíssimo, espetacular jornal Nexo. Fantástico Nexo. E a notícia é a seguinte, porque o sim ao aborto na Irlanda é histórico. E qual a situação europeia? Notícia do dia 28 de maio. A gente não colocou essa notícia no semanário antes, porque na semana passada, o caldo tinha entonado. Então, a gente precisava fazer um semanário mais robusto sobre a questão da greve dos caminhoneiros. Então, a gente traz essa notícia, porque é uma notícia muito relevante. Inclusive, sem gás, sem água, sem café. Não tem jeito de falar de aborto na Irlanda. De aborto, não quebrando. Não, aborto na Irlanda, eu sou aprovado. Não tem como. Não tem jeito, não. Não vem de bicicleta para cá, né? E aí, a chamada é a seguinte, população se mostrou favorável à descriminalização em referendo, ao mesmo tempo que a ofensiva anti-aborto se alastra nos países do continente europeu. A situação é muito simples. Cerca de 64% da população foi votar, lembrando, é sempre facultativo, né? Esse plebiscito. E desses 64%, 66% da população, no dia 25 de maio, foi favorável a essa descriminalização do aborto. Então, ok. Por que que essa notícia é importante? Isso foi uma revogação da oitava emenda constitucional que equipara o direito da vida da mãe ao direito da vida do feto. E lá em 1983, o aborto se tornou ilegal no país em todas as circunstâncias, inclusive em caso de comprometimento da vida da mãe. Então, você não pode votar nem se colocar em risco a vida da mãe, uma vez que a vida da mãe vale a mesma coisa que a vida do feto. a gente não vai questionar e problematizar agora isso pela nossa risada. Você já sabe a nossa opinião, pelo amor de santo Deus. mas a gente não quer entrar nessa seara agora, a gente quer apenas expor esses fatos. Para quem quiser entrar nessa seara um pouco mais voltado às questões políticas, se concorda, se discorda, se é bom, se é ruim, se está certo, se está errado, eu recomendo muito um vídeo do Pirula sobre o aborto. Vale muito a pena ver que eu acho um vídeo um pouco mais voltado para a ciência do que os vídeos feitos do Nando Moura sobre a situação do aborto. Então, a minha recomendação, minha, Vitinho, não estou falando de recomendação oficial do Terra Negra, eu estou falando a mim. Se você quiser no comentário xingar, xingue a mim, não tem problema nenhum. Pode xingar, pode xingar, pode xingar, de gostar, né? Aí, continuando aqui, o Leo Varadkar, primeiro-ministro irlandês, se referiu ao resultado como uma revolução silenciosa e anunciou que a nova lei de interrupção voluntária da gravidez deve entrar em vigor no final de 2018. E aí, vamos para as restrições rapidamente aqui. O país não só baniu o aborto com a emenda de... com a emenda de 1983, ela restringiu... Olha só, isso é muito doido. Isso é muito doido. Até 85, de 83 até 85, o país restringiu o acesso a contraceptivos e o divórcio passou a ser ilegal apenas a partir da década de 90. Olha o tanto de postura... Antes era ilegal. É, passou a ser legal. Antes era ilegal. Então, é uma situação muito doida. Passa a ser muito maluca a situação que a Irlanda estava. E aí começam as partes simbólicas dessa questão do aborto que eu achei a parte mais interessante para a gente colocar aqui no semanário. Olha que interessante. A vitória do sim ilustra uma mudança extraordinária de atitude em relação aos direitos das mulheres na Irlanda. Diz Claire Pearson, que é a professora de política da Universidade de Liverpool em um artigo publicado pelo site The Conversation. Então, é uma mudança de atitude em relação ao direito da mulher na Irlanda e tem um detalhe que é um detalhe interessante das pesquisas. As pesquisas de bocas de humo citadas pela professora mostram que as duas principais razões apresentadas por aqueles que votaram o sim, ou seja, a revocação da oitava emenda, foram o direito de escolha das mulheres e, em seguida, o risco à saúde ou à vida. Ou seja, é uma reafirmação feminina maior do que uma questão de saúde pública. Então, essa questão da revogação dessa lei anti-aborto na Irlanda foi muito simbólica com uma conquista feminina na Irlanda. E como a própria chamada já colocou, essa situação em relação ao aborto sofre uma ofensiva contrária em outras regiões europeias que lutam justamente por uma postura mais conservadora em relação ao aborto. Lembrando, ser conservador não é ter um juízo negativo de valor, não é errado. Sacou? Não é isso que a gente está colocando. O que a gente coloca é que a Irlanda vai num contrasenso, num contraponto em relação a uma parte da Europa que vai ficar em contrato. E é uma conexão muito fácil que as pessoas fazem errônea e aí é uma comprovação, mais uma comprovação dessa conexão errônea, de que sociedades ditas progressistas estão associadas a países ditos desenvolvidos. Porque o conservadorismo ele pode estar associado sim a países desenvolvidos porque não é uma questão econômica, é uma questão cultural. Então, quando pensamos num nível de conservadorismo que manteve, por exemplo, esse dado aqui, no mínimo, estranho, restringindo até 85 o acesso a contraceptivos, é de se colocar que a Irlanda nesse contexto foi e é, apesar desse movimento agora mais ligado a atitudes liberalizantes, é mais conservadora que o Brasil, que desde a década de 60 regulamenta a utilização de métodos contraceptivos. Outras sociedades são extremamente conservadoras na Europa com essa questão do aborto que é uma questão intocável é a sociedade italiana, a sociedade espanhola, né, então aí muito se coloca seria exatamente uma vinculação só a segmentos da Igreja Católica ou se pensarmos na Irlanda do Norte, né, e se pensarmos na própria Irlanda ou Eiri, né, como Keion, você tem uma presença dos... É do livro didático das antigas, é do livro didático que se o Xuxa estudou, a gente sabe para quem que eu estou fazendo homenagem. Então, você veja que os protestantes, será que tem também uma relação disso com esse processo de protestantes na Inglaterra, né, será que existe uma diferença de posicionamento em relação ao aborto entre essas facções? Será que em estados ditos laicos, né, esse processo é mais avançado? Vai saber, mas a questão é, é, é óbvio que isso é um passo liberalizando. Sim, com certeza. Não é? É óbvio. Definitivamente. E aí, saindo então agora dessa notícia da Irlanda, a gente vai um pouquinho mais para o sul, não desce, mas vai ao sul, para a Península Ibérica, a gente pode pegar um avião mesmo, tá? Vamos pegar um avião, vamos descer lá em Madrid. Olá, que tal? Olá, que tal? E aí, agora, a chamada da Reuters, tá? É a seguinte, o socialista Sánchez assume, gostou da pronúncia, João? Sánchez. Sánchez. Pedro Sánchez. Assume como premier espanhol após a moção de censura a Rajoy. O novo primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, cumprimenta o ex-premier Mariano Rajoy após a moção de censura no parlamento em Madrid. Essa é a notícia do dia 1º de junho de 2018. e o Mariano Rajoy com uma série de acusações em volta a uma série de escândalos de corrupção. E eu acho que esse especificamente não está conectado com o Aldebrecht, mas talvez, quem sabe, não está conectado com o Aldebrecht. Não tem um projeto de construção da ponte Rio-Barcelona. que tristeza. E agora a situação é a seguinte, o Pedro Sánchez é o sétimo chefe de governo desde a Espanha ter retornado à democracia no final dos anos 70 e tem um desafio muito grande pela frente que é se concatenar, se organizar com o parlamento e ter a maioria no parlamento também. Isso vai ser um grande problema a se enfrentar. vai estar longe de maioria. Justo, vai estar muito longe mesmo. O que chamou muita atenção e que eu vi muita notícia no Brasil esquecendo a parte da política na Espanha foi o que chamou a atenção do brasileiro que chocou o brasileiro foi o fato do... Quer ser bonito? Não, né? Não, além do cara... Além dele ser bonitão que parece o Maurício Matar ali ele chamou a atenção por causa da... Foi a primeira vez então foi o primeiro ministro espanhol diante do rei Felipe com a mão direita sobre a Constituição e a primeira vez que isso não foi feito com a Bíblia ou com o crucifixo e aí a sociedade brasileira se chocou porque que ultraje ele não fazer isso com a Bíblia ou com o crucifixo não é herege isso é uma afronta mesmo o Sanchez é o primeiro ministro mas ele tem apenas 84 assentos do seu partido socialista na Assembleia de 350 84 de 350 isso significa que o apoio dele será que ele vai fazer um governo de coalizão? Será? Será? Nós conhecemos muito bem a coalizão A turma de Barcelona vocês acham que muda alguma coisa para eles com esse governo? Agora foi eu ia até colocar essa notícia mas aí eu esqueci de colocar se não me engano você teve uma nova eleição lá também na Cataluña já estão no novo representante mas será que vão andar em sintonia? Por que? Eu acho que a chance da Cataluña avançar mais do que ela já avançou depois dessa perturbação toda tende a zero é muito pequeno breve voltaremos a falar de Cataluña justamente estaremos justamente no Cataluña então esse é o Mariano Rajoy eu esqueci de esse aqui é o esse é o Pedro Sánchez esse é o rei esse é o o Luiz e esse é o como é que ele chama? o rei Felipe o Felipe o nome simples é rei Felipe então é o Felipe qual? primeiro? segundo? terceiro? é o Felipe pois é olha o seu veinho o veinho aqui ele está com uma cara aqui ele está só esperando o rango ele está esperando o rango depois da pôr só esperando o Birinat olha a cara dele traga um pouquinho traga o trago o trago esse talone o que é isso? isso é da Itália isso aqui é Itália cara de italiano e o movimento cinco estrelas vamos lá Big John muito bem agora nós temos um destaque e entenda porque a crise política na Itália tem potencial explosivo para a economia mundial professor João Marcelo pois é aí a Itália é envolvida em uma disputa muito clássica que já toma várias partes da Europa entre os populistas eurocéticos e os políticos para a União Europeia o fato é que os eurocéticos o fato é que agora eu falo o fato João que agora eu estou sentado porque só apareceu o fato é que os eurocéticos ganham as eleições de março tem maioria no parlamento italiano e evidentemente há uma composição de governo que hoje é muito complexa na Itália a gente já estava falando isso aqui antes né Vitinho o quanto que é complexo entender a política italiana nesse momento foram necessárias aí semanas de negociações para se formar uma coalizão populista e ela existe hoje uma coalizão entre as duas principais legendas que é a Liga e as Cinco Estrelas que está aí na imagem é o Movimento Cinco Estrelas e essa coalizão indicou o que seria o ministro da economia ministro nosso ministro da fazenda mas o presidente Sérgio Matarella vetou essa indicação porque o ministro indicado era um eurocético ou seja havia um temor muito grande dentro da União Europeia que esse ministro movimentasse a Itália para um processo de saída nós temos que lembrar que a Itália não é qualquer economia dentro da zona euro então não vamos fazer confusões dentro da zona euro não é Europa dentro da zona euro a Itália ela se posiciona com terceira maior economia e um processo que nós verificamos que a Itália está em franco declínio econômico desde aí o estouro da bolha especulativa americana a crise financeira de 2008 atingiu em cheio a economia italiana um processo de desindustrialização muito intenso então a transferência inclusive de muitas linhas industriais de empresas italianas para a China até para o leste europeu um endividamento público que representa o ápice dessa crise ele chegou a 132% do PIB e para temperar esse caldo aí a Itália hoje tem as suas maiores taxas de desemprego dos últimos 30 anos o sul da Itália que é uma parte mais subdesenvolvida quando comparado ao norte o sul da Itália hoje apresenta níveis em torno de 18% a 19% de taxa de desemprego isso é muito alto e uma crise migratória a Itália é uma das portas de acesso de refugiados de imigrantes ilegais que vem da África que vem do Oriente Médio então é uma série de abacaxis para descascar exatamente esses eurocéticos e aí é importante dizer isso né defendem a ideia de que nós temos uma construção na Itália de um retorno às políticas de bem-estar social ou seja que o Estado italiano deve fortalecer políticas de assistência social deve renegociar com a poderosa União Europeia e com a senhora Angela Merkel uma mulher cheia de sorrisos de amabilidade a dívida italiana eu sinceramente colegas da mesa eu tenho as minhas desconfianças quanto a efetividade dessa coalizão conseguir esse intento numa economia tão endividada e pior numa economia com um processo de desindustrialização tão amplo eu não sei qual é a porta de saída para isso o fato é que a Itália ela vive um contexto político complexo assim como a Espanha que a gente trouxe aqui um pouco antes e esses populistas os mais radicais apesar de negarem que não querem a saída da Itália da zona euro mas a questão evoluindo nas taxas de desemprego como existem o próprio Id Maio que é o líder do movimento 5 estrelas já defendeu em várias oportunidades em vários discursos a saída da Itália da zona euro então poderemos ver um como é que é? Italia City? Italia City? Italia City? Ou Pre City? Italia City? Ah pode ser como é saída italiana? Saíre É sério? Saíre 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 da Itália Com comunidade não foi mal desculpa Quais são as recomendações de nome? Itália da Itália da Itália da Itália Itália É muito impossível que isso aconteça mesmo não é Big John? É verdade Justamente Com isso a gente encerra o nosso bloco Europa Amanhã nós vamos trabalhar um bloco sobre Brasil e possivelmente já emendar isso com o bloco Meio Ambiente Ciências e com as dicas finais do Terra É isso aí Beleza Um grande abraço a todos vocês não deixe a gente conhecer o nosso programa de apoiadores dá o joinha se inscreva no canal o primeiro link aqui na descrição desse vídeo é o link para inscrição do canal muito obrigado é Nicodemus Nicodemus Tchau 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 Obrigado.